Aconteceu ontem a eleição para a nova diretoria da ProSoja Goiás. Temos presidente novo na ProSoja e o sudoeste goiano está se fazendo presente. Olá, produtores do estado de Goiás. Meu nome é Adriano Antônio Barzotto. Fui eleito hoje para conduzir a ProSoja Goiás durante o triênio de 2018 e 2021. Conto com a participação de todos os produtores e peço que conosco ajudem a conduzir a ProSoja Goiás durante esse período. Meu nome é Joel Margarim. Nós estamos aqui assumindo o desafio de dar continuidade. Excelente trabalho que tem sido feito na ProSoja Goiás em prol dos produtores de soja em nosso estado. Contamos com o apoio de todos. Nós temos o desafio de aumentar o número de produtores dentro da ProSoja e eu tenho certeza que com o apoio de todos, o nosso trabalho vai ter muito mais valor. Bom, o apoio do sucesso no campo é garantido, tá? O Adriano Barzotto é de Rio Verde, Joel Raganin é aqui de Jatai. Então, como disse, né? O sudoeste goiano bem representado na ProSoja. Hoje eu quero deixar aqui os parabéns ao Bartolomeu que fez um trabalho ímpar dentro da ProSoja. E a gente até estava brincando porque o Bartolomeu agora ele está... ele tinha virado o superpresidente, né? Porque era a ProSoja Goiás, a ProSoja Brasil e a FAEG. Porque ele era vice-presidente da FAEG com o licenciamento do José Mário. Ele assumiu a presidência da FAEG, mas agora já entrou aí já em eleições dentro da ProSoja. Então, hoje ele está apenas com a FAEG e a ProSoja Brasil. Parabéns ao Bartolomeu por todo o trabalho de implantação, inclusive, da ProSoja Goiás aqui no Estado. O sucesso no campo acompanha desde as primeiras reuniões antes da implantação e depois da criação toda. E um trabalho que tem sido importante e a prova disso é essa participação ao ponto de chegar a ser o presidente, ser eleito o presidente da ProSoja Brasil.